o time lapse do nosso bolo de morango um dos bolos que mais saem no chocotete dividi em duas formas de 15 por 10 dividindo em duas ele assa bem melhor do que em apenas uma muito alta a coxão dele fica muito boa ele assa perfeitamente não tem perigo de ficar cru por dentro as duas massas depois já assadinhas agora o nosso recheio de creme belga a gente usa sempre o leite moça neste leite e o creme de leite neste leite também tudo na panela mistura bem sempre antes de levar no fogo leva no fogo depois de engrossar ele fica nessa consistência é um recheio muito bom muito gostoso e não é super doce não é enjoativo fica muito bom com morango com outras frutas também ele fica bem cremoso dá pra ver a consistência dele e fica com um brilho muito 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 lindo agora a montagem do bolo é só todas as formas aí cada massinha dessa divide no meio né e vão dar três camadas de recheio corta uma corta outra limpa a tábua enquanto isso se você tá gostando desse vídeo deixa um curtir já deixa um like aí e se inscreve no nosso canal para ver sempre as montagens dos nossos bolos aí a calda neutra recheio de creme belga e aí espalha bem e aí os morangos frescos próxima camada de massa calda e aí mais creme belga e aí espalha bem e mais morango 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 bastante morango esse bolo fica uma muito bom é um dos que mais sai no chocotete e aí depois de prensado tira a tira de acetáto é uma delícia uma tira de acetato para ajudar a rechear bem para ele ficar bem certinho é mais uma camada de recheio calda creme belga e bastante creme belga e mais morangos bastante morango esse bolo fica muito bom é um dos que mais sai no chocotete aí depois de prensado tira a tira de acetato ajeita as laterais do recheio para aplicar o chantininho o chantininho vai espalhando ele no topo nas laterais vai ter um buraco ali tampa esse buraco é bastante buraco aí vai tampando ainda não tampei agora sim aí tampou vai alisando e ajeitando ajeitando em cima e do lado a tira vai ajeitando vai saindo o excesso e já vai formando as quinas dele ali em cima ainda tá um pouquinho torto mas já já vai ficar isso vai ficar ficou lindinho agora retinho agora com o bico 1M faz a lateral de baixo o acabamento de cima também com o mesmo bico e também dá para fazer alguns enfeitinhos na do lado aí em cima os morangos e é isso é um bolo de 15 por 10 saem 12 fatias você que gostou desse vídeo se inscreve no nosso canal e deixe o seu like obrigado tchau 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 tchau